Hoje eu vou fazer o review aqui da minha ex-bike que é uma GTS M1 essa aqui ó o quadro dela é o da GTS M1 o quadro dela é 17, pessoal a roda dela é aro 26 vou mostrar os detalhes pra vocês enquanto eu falo aqui ó a roda dela é de aro 26 ela é das antigas o modelo dela é de 2013 gente, tá em 2016 ela me serviu durante muitos anos conjunto dela tanto conjunto de marchas que são 23 marchas no total conjunto dela de Shimano V-Break em óleo mineral também possui um sistema de freio a disco todos os freios dela são a disco também da da quanto da Shimano também e ela tem também a sua suspensão só que a suspensão dela não é aquela automática e agora eu troquei ela também tem um computador de bordo aqui na época ela foi 2 mil reais eu ganhei ela de presente e eu vendi ela agora pro meu primo vai ser do meu primo eu vendi ela pra comprar a minha bike nova ali do Aro 29 vou mostrar pra vocês no próximo vídeo era só pra registrar isso mesmo aqui no Ação de Bike eu acho que era importante eu registrar a primeira bike que eu comecei a pedalar pedalei com ela durante 3 anos tá novinha limpei ela fiz a revisão dela agora tá novinha 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 e eu vendi ela pra comprar uma bike com os pneus de Aro 29 pra ter o maior rendimento melhor aproveitamento nas trilhas mas é isso aí esse foi o vídeo de hoje e no próximo eu vou mostrar a minha bike vou mostrar os detalhes dela pra vocês aí